Crédito com juros baixos para investir em políticas públicas para o desenvolvimento sustentável e enfrentamento a eventos extremos, como enchentes e a seca prolongada que atinge o Estado. Esse foi um dos assuntos da reunião da Secretária de Meio Ambiente do Acre e o representante do governo em Brasília. O encontro foi para fechar novas parcerias com o banco. Há exemplos de várias já desenvolvidas no Estado. Uma novidade apontada como alternativa pelo especialista ambiental do Banco Mundial foi uma operação de crédito com juros reduzidos para apoiar políticas públicas ambientais. A gente está pensando em aplicar um novo projeto que apoia políticas públicas também e ajuda o Estado para renegociar as dívidas mais caras com nossos recursos mais baratos e abrindo um espaço fiscal necessário para implementar as políticas públicas. A ideia, conforme Julie Messias, é a possibilidade de uma operação de crédito, principalmente para enfrentamento aos eventos extremos. Uma operação de crédito que ela consiga trazer recurso para esse olhar, principalmente desses eventos extremos que a gente vem passando, das prioridades do Estado de atendimento a essas áreas impactadas ou mesmo de melhorias na administração pública. Então é um dos diálogos que a gente vem estabelecendo e que traz o componente ambiental como contrapartida para um juros diferenciado desse programa do Banco Mundial. E aí Obrigado.